Nesta quarta-feira, a organização da Copa TV Atalaia G. Barbosa Futset fez a apresentação do projeto com os devidos esclarecimentos das regras, chaves de disputa e, claro, dos protocolos de biossegurança. O lançamento oficial da competição que promete movimentar a modalidade esportiva no Estado foi realizada no auditório de um hotel da capital. Com a estreia marcada para o próximo domingo, dia 3 de outubro, a Copa TV Atalaia G. Barbosa Futset terá 32 equipes na disputa pelo título de campeã. Hoje é o marco, hoje é o pontapé inicial da competição, onde vamos mostrar para todo o público sergipano que gosta do Futset quais são as equipes, as sedes, a fórmula de disputa, nossos protocolos de saúde e segurança para acontecer os jogos e a premiação. Então, hoje é o marco, vai ficar para a história do Futset em Sergipe. São praticamente mil pessoas envolvidas na competição, entre atletas e dirigentes. Serão 32 times, o formato é o formato de Copa do Mundo, com grupos e sede. Nós estaremos movimentando, a ideia da gente era essa, movimentar todo o Estado. Os jogos serão realizados em oito regiões do Estado, nas chamadas cidades-sedes da competição. Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Capela, Lagarto e Itabaiana. A gente quer usar isso como vitrine para que eles se enxerguem e se espelhem e procurem a gente para se apresentar, para apresentar outros esportes, outros projetos também. Então, a ideia é que a gente convide as pessoas de forma segura para assistir os jogos, assistir também na televisão, que eu sei que vocês vão televisionar, e que vão para as cidades vizinhas assistir e participarem junto com a gente e ficar na torcida pelos meninos de São Cristóvão. Eu espero que a cidade de Itabaiana possa estar realmente representando a história do município, que tem uma história bacana no esporte, nesse campeonato de Fute 7 promovido pela TV Atalaia. O evento está bombando, só se fala nessa Copa Fute 7, socorro mesmo foi a nós como secretário, como município, fomos muito procurados pedindo apoio do município e nós estamos aí apoiando na totalidade. Nós realmente ficamos muito felizes de podermos estar retomando o esporte, com esse evento tão grandioso que será a Copa TV Atalaia. Os principais jogos serão transmitidos ao vivo pela TV Atalaia. Trazer uma competição diferente do futebol, que é normal na televisão, para o Fute 7. Então, essas competições serão transmitidas, já que inicia esse domingo, e depois nas retas finais, os últimos três domingos de novembro e o primeiro de dezembro, com a grande final. As equipes do Confiança Fute 7 e do Sergipe Fute 7 vão fazer o jogo de estreia da competição. Expectativa grande pela estreia, claro, mas também por ser o primeiro jogo da competição que será transmitido ao vivo. Esperamos fazer um bom campeonato, uma boa estreia e, com fé em Deus, com uma grande vitória. É uma competição que a gente vem desde o começo do ano trabalhando. A gente quer do Fute 7 há anos, sempre sonhou com um campeonato desse nível e agora a TV Atalaia está proporcionando isso aqui no estado de Sergipe. A competição segue até o dia 5 de dezembro, lembrando que os jogos terão a presença de público com todos os protocolos de biossegurança. E aí A competição segue até o dia 5 de dezembro,